Eu não ando, eu só samba por aí Esse samba jambo, escorregando para não cair Eu me encosto nesse poste, a sombra da bananeira E por mais que eu te goste, você não vê minha bandeira Teus olhinhos sempre tem, meu bem Aquela luz da aurora da manhã Teus olhinhos sempre tem, meu bem Aquela luz da aurora da manhã Eu não ando, eu só samba por aí Esse samba jambo, escorregando para não cair Eu me encosto nesse poste, a sombra da bananeira E por mais que eu te goste, você não vê minha bandeira Teus olhinhos sempre tem, meu bem Aquela luz da aurora da manhã Teus olhinhos sempre tem, meu bem Aquela luz da aurora da manhã Teus olhinhos sempre tem, meu bem Teus olhinhos sempre tem, meu bem Teus olhinhos sempre tem, meu bem